O nosso Instituto Réspede, a nossa espiritualidade, é a espiritualidade universal da Igreja, a busca da união com Deus, a busca da união com Deus. Olha aí, meus irmãos, essa espiritualidade forte de toda a Igreja, buscar o amado e encontrá-lo, ter a posse dele, Maria é a esposa das esposas, ter a posse do amado, a posse definitiva, foi coroada por ele de estrelas e agora é rainha minha e ainda junto com o seu filho. Porém, o Instituto Réspede tem a missão de pegar um canhão de luz, sabe um canhão de luz? Tem. Que foca aquilo. Então, o Instituto Réspede tem essa missão na Igreja, de pegar uma luz bem forte e mostrar isso. Povo de Deus, busquemos a Deus. Porque nisso consiste a felicidade humana, a posse de Deus. Santa Teresa de Águila diz, Deus se dá de todo a quem de todos se dá a Deus. Então, vamos nos dar a Deus nesta busca constante, nesta divina aventura como nosso Pai São João da Cruz fala. Então, essa é a nossa missão do Instituto Réspede. Gritar para as pessoas, busquemos o amado, busquemos a Deus, Ele é o ponto central de tudo. Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino é Ele mesmo. A mim e tudo vos será dado por acréscimo. Não nos detenhamos no fim. Não nos detenhamos nos meios, mas busquemos o fim. Último, Deus é a eternidade, a posse definitiva de Deus, o céu. Então, o Instituto Réspede bem, pega o canhão de luz e faz isso. Mas eu dizia para a Madre Jane, mas isso, como nós vamos fazer isso? É impossível nos unirmos a Deus. Como diz Santa Teresa, eu acho que assim juntar as duas coisas tão desiguais, ou seja, tão impossível de se unirem. O Criador e a criatura. Mas Deus faz isso. Por que Ele faz isso, se nós nem merecemos, se nós viramos o outro para Ele, se nós nos distanciamos dEle? E aí vem o nosso carisma, o carisma do Instituto Réspede. Para atingir a graça da união com Deus, só uma coisa, a misericórdia. Então, a espiritualidade do Instituto do qual eu faço parte é esta, a busca da união com Deus. Mas isso é impossível para nós. Mas aí vem a misericórdia, que é gratuita. Deus, a misericórdia, correu para nós. Diz o livro do Cântico dos Cânticos. O meu amado vem correndo, saltitante pelos montes, como um filho de gazela, vem o meu amado. A misericórdia vem correndo para nos apoiar, nos elevar a Ele. É a misericórdia que nos une a Deus. Vem no nosso país experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. A misericórdia vem correndo e cantar as misericórdia que nos une a Deus. A misericórdia vem correndo e cantar as misericórdia que nos une a Deus.